O Setembro Amarelo tem como objetivo trazer a conscientização à prevenção contra o suicídio. Uma das maneiras de se chegar a essa prevenção é que a pessoa receba um acolhimento psicológico. O CRAS está oferecendo esse recurso. Estamos com um grupo de escuta psicológica online, onde nós temos 20 profissionais voluntários que estão realizando essa escuta de modo online, onde é feita a triagem através do telefone com as pessoas que ligam aqui no número do CRAS, que é o 3442-6769, no horário das 7h30 às 11h30 e das 1h30 às 17h30. A pessoa vai ligar no telefone, o telefone vai ser passado para mim, que sou a psicóloga do CRAS, eu vou fazer essa triagem e de acordo com a demanda, com a pré-humanese da pessoa, eu vou estar encaminhando ela para os profissionais que se encontram à disposição de estar realizando esse trabalho voluntário. A escuta psicológica traz um auxílio à prevenção das causas relacionadas ao suicídio. As pessoas podem estar ligando e recebendo atendimento por meio de voluntários do CRAS. O que a gente percebe na nossa sociedade, a pessoa busca todos os outros órgãos primeiro, todos os outros recursos primeiro, e deixa por último buscar ajuda profissional especializada. É o que eu sempre falo, a pessoa está com problema de coração, ele vai buscar o cardiologista. A pessoa está com problema de cabeça, ela vai buscar o neurologista, quando é um problema neurológico. Está com problema de osso, é o ortopedista. Mas já com psicólogo, psiquiatra, a pessoa passa por todos os profissionais, às vezes primeiro, para depois buscar ajuda. E muitos pacientes chegam em um estágio já bem agravante, para buscar ajuda. Então, quando demora muito para buscar essa ajuda, o processo de recuperação do paciente, ele vai se tornar mais demorado. Então, o que acontece? Não demore, não deixe de buscar ajuda, porque é fundamental a depressão. Quando você tratar ela no início, você só tem a ganhar. E quem está à sua volta também. Porque a depressão, ela leva ao suicídio, e o suicídio, a pessoa não quer tirar a sua vida. Ela quer simplesmente matar e se livrar da dor que ela sente, que angustia, que sufoca. Então, assim, a pessoa deve, de imediato, estar se sentindo estranho, estar se sentindo diferente, as coisas já não estão funcionando normalmente como estavam, busca ajuda profissional, pode buscar informação aqui no CRAS, a gente orienta aonde buscar, aonde conseguir o atendimento. A gente tem várias instituições que oferecem o atendimento psicológico, gratuito, de forma, como fala, social. Então, assim, a gente direciona para a saúde aqueles pacientes que necessitam de acompanhamento, que não têm recursos para custear um acompanhamento psicológico particular. A gente direciona para a saúde, a gente encaminha para o CAPS, quando é um caso de saúde mental grave, que necessita de acompanhamento, que a pessoa está numa fase de depressão, que tem uma doença mental, um transtorno mental grave. Então, a gente já encaminha a pessoa diretamente para lá.